a gente como ficou lindo a penúltima eu vou pintar a última que é esse conjuntinho aqui ó, não é um conjuntinho ó, agora eu vou fazer as carinhas, olha aqui gente que eu fiz esse creme da natura da caiaque e o creme da natura da caiaque verdadeiro, esse perfume ó, eu que quis fazer isso e o verdadeiro ó, que aí vai fingir espirrar mesmo, esse perfume aqui e esse perfume aqui, esse é a bove e a gente como ficou, esqueci de mostrar E aí gente, tchau Cadê o controle?